Oi galera, tudo bom? Aqui é o Prof. Roberta do Colégio do Semeador. Nós estamos então na frente B, aula 5 da frente B, beleza? Vamos falar hoje sobre os ciclos biogeoquímicos, segunda parte, a gente vai falar sobre o ciclo do nitrogênio e o ciclo da água, então vamos lá. Então olha só pessoal, para entender direito como é que funcionam os ciclos biogeoquímicos, falei com vocês que tem que fazer sentido. Ciclos, que é uma coisa cíclica, certo? Então é uma coisa que não é unidirecional numa linha reta, é um ciclo, as coisas entram e saem, certo? É cíclico. E outra coisa, ciclo bio de vida, então tem a ver com o ambiente biológico, certo? Geo tem a ver com o ambiente físico, o ambiente e químico do elemento químico que a gente está estudando. Então sempre pessoal, quando a gente está estudando ciclo biogeoquímico, a gente tem que pensar em uma coisa principal, como é que acontece a troca desse elemento entre o ambiente físico e o ambiente biológico, que são os seres vivos. Então sempre foquem, quando vocês estiverem estudando, na troca, como é que ele sai do ambiente físico e entra no ambiente biológico, como é que sai do ambiente e vai para os seres vivos, e como que ele sai dos seres vivos e vai para o ambiente físico, beleza? Ciclo biogeoquímico é isso. Então vamos lá. Vamos ver então o ciclo do nitrogênio. Na postilha de vocês, no livro de vocês, tem essa figurinha maravilhosa aí. A gente vai desmembrar todas as etapas que estão aí nesse ciclo, beleza? Acompanhe aí, por favor. Então olha só pessoal, na nossa atmosfera, os gases que compõem a nossa atmosfera, eles têm a seguinte divisão. A gente tem que aproximadamente 20%, 21% é oxigênio. Então nós somos seres aeróbicos, a gente faz respiração aeróbica, a gente aproveita esse oxigênio, certo? Mas só tem 20%, 21%. A gente tem 1% que é dióxido de carbono, vapor d'água, outros gases que estão aí na atmosfera. E 78%, olha só, 78% corresponde a nitrogênio, N2. Então a nossa atmosfera é composta principalmente por nitrogênio. Só que é o seguinte, a gente não consegue absorver diretamente do ar atmosférico. Organismos que são eucriontes, vegetais e animais, plantas e animais, não têm essa capacidade de absorver diretamente o nitrogênio do ar atmosférico. Então tem alguns seres vivos que vão intermediar essa absorção, essa incorporação do nitrogênio nos seres vivos. Algumas bactérias, sanobactérias, alguns fungos, a gente vai ver mais pra frente, eles que fazem, na verdade, essa absorção e eles que vão disponibilizar para os outros seres vivos esse nitrogênio. Ah professora, mas como assim? Calma, vamos ver. Ai professora, mas pra que a gente precisa de nitrogênio? Onde que entra nitrogênio na gente? Olha só, DNA, ácido desoxirribonucleico, não é? Faz parte das bases nitrogenadas que compõem os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, A, T, C, G, U, né? Quando a gente vê lá em genética, eles têm bases nitrogenadas, não é? Base nitrogenada e nitrogênio. Proteínas são reuniões de aminoácidos, não é? Então uma sequência de aminoácidos, aminoácidos, são ácidos que têm um grupamento amino. Na porção amina tem um átomo de nitrogênio, tá bom? ATP, adenosina trifosfato. Ela tem a base nitrogenada, a adenina, tem nitrogênio na sua composição. Então, vitaminas, gente, tem um monte de vitamina que tem nitrogênio em sua composição. Sabe as vitaminas do complexo B? Então, o nome vitamina não é à toa. Vitamina, amina, aminas da vida. Clorofila, na sua composição, clorofila que é aquele composto que, na verdade, absorve luz para os plantinhos fazerem fotossíntese. Ela tem magnésio, ela tem hidrogênio, ela tem carbono e ela tem também nitrogênio. Estão tão aí, certo? Então os seres vivos precisam, sim, de nitrogênio na sua composição. E aí, o que acontece, gente? Lembra que para estudar ciclo biogeoquímico eu tenho que saber como que esse elemento sai da atmosfera e entra nos organismos e como que ele sai dos organismos e entra na atmosfera, não é? A gente vai começar primeiro considerando que ele está na atmosfera na forma gasosa. Falei para vocês que 78% da atmosfera é de nitrogênio, gás nitrogênio. Então, como é que esse nitrogênio é aproveitado pelos seres vivos? A gente tem um processo que se chama fixação do nitrogênio. Fixação porque ele vai sair da forma atmosférica e ser incorporado nos primeiros seres vivos. Como é que isso acontece? A gente tem duas maneiras. Então, a gente está vendo aí, acompanha aí no seu desenho do livro, a gente tem duas maneiras. Um tipo de fixação a gente chama de não biológica ou abiótica, porque não envolve seres vivos. Então, não envolve seres vivos. Essa primeira aí, ó, fixação da atmosférica, tem parênteses raios. Vamos ver isso. Então, olha só, pessoal. Descargas elétricas presentes em ambientes de chuvas e tempestades são capazes de oxidar esse nitrogênio na atmosfera e transforma ele em nitrato. O nitrato, ele vai então ser descarregado com a chuva, certo? Vai entrar no solo e ser absorvido pelas plantas, pelos vegetais. E assim, ele vai ficar disponível para todos os organismos na cadeia alimentar, né? Os herbíferos que se alimentam de plantas, eles vão adquirir esse nitrogênio em forma de nitrato, certo? Que foi incorporado pelos vegetais. Então, olha só, aí está bonitinho a nossa definição de fixação. Bonitão. Processo pelo qual o nitrogênio atmosférico é transformado em compostos biodisponíveis. Exatamente o que eu falei. Bio, de vida, seres vivos disponíveis. Disponíveis para os seres vivos. Beleza? Então, fixação não biológica ou abiótica. Através das chuvas, raios, tempestades, que oxidam esse nitrogênio e transformam em nitrato. Nitrato vai ser absorvido pelos vegetais, pelas plantas, ficando biodisponível. Beleza? Existe a fixação desse nitrogênio de forma biológica, que envolve seres vivos. Esse é o nosso real interesse, pessoal. Porque a imensa maioria das questões de vestibular de Enem, PED, é exatamente o papel dos seres vivos nesse ciclo do nitrogênio. Então, fixação biológica, a gente vai ver as etapas da fixação, a gente vai ver tudo. Mas é o que normalmente cai, tá? Pouca referência se faz a fixação atmosférica do nitrogênio. Mas ela existe em alguns casos, então por isso que é importante saber. Beleza? Vamos ver. Pessoal, a fixação biológica, então, se dá quando existem, na verdade, seres vivos que pegam. Esse nitrogênio que está disponível na atmosfera, 78%, né? Está disponível. Ele vai ser transformado em amônia. NH3. Depois ele vai ser transformado em íon amônio, certo? Então, esse amônio, ele vai ser liberado para o exterior, porque ele ainda é tóxico. Então, devido ao seu nível de toxicidade, então, as células usadas vegetais, eles liberam. Ah, pessoal, mas como assim, células vegetais, você não falou que é bactéria? Hum, o que que acontece? A fixação biológica acontece por meio de bactérias maravilhosas que são do gênero risóbium. Então, por isso que a gente chama de risóbio. É o quê? É uma associação que acontece entre bactérias do gênero risóbio, que elas têm uma enzima muito especial que é capaz de fazer isso, e raízes de leguminosas, de plantas. Para você que acha que leguminosas são legumes, hum, hum. Leguminosas são vegetais que têm um fruto capsular com sementes em série que são liberadas. Feijão, ervilha, vagem, grão de bico, são leguminosas, fruto capsular, sementes em série que são liberadas, certo? Então, nas raízes dessas leguminosas, essas bactérias formam nódulos. É o que você está vendo nas duas fotinhos maravilhosas aí, ó. São nódulos compostos por essa associação. Essas bactérias são endossimbiontes. Simbiontes. Simbiontes vivem em simbiose, a gente vai ver mais pra frente nas aulas de relações ecológicas. E endo, porque ficam dentro, não é? Então, olha só, na verdade, a tênia, ela é uma endoparasita. Trepano soma cruz é um endoparasita porque está dentro do corpo, não é? Dentro. Mineiro fala dentro, né? Desculpa. Então, assim, dentro do corpo, endoparasitas. Carrapato, piolho, ficam de fora do corpo do ser humano, são ectoparasitas. Então, eu vou falar que é uma bactéria endossimbionte, porque ela vive dentro de algum ser vivo. Então, ela está dentro da raiz dessa leguminosa, beleza? E, pessoal, é muito bacana isso, porque, olha, duas situações que eu quero comentar com vocês. Então, olha só, essas associações, elas são utilizadas em culturas anuais. Por exemplo, milho, né? Cultura anual, dá uma vez por ano e tal, não sei o quê. O que acontece? Essas plantas, elas vão retirando compostos nitrogenados do solo continuamente. Então, o solo vai ficando empobrecido, a produtividade vai caindo. O que os agricultores fazem? Eles, na verdade, retiram essas culturas e plantam leguminosas no lugar. Então, as leguminosas, de tempo em tempo, elas vão enriquecendo aquele solo para manter a produtividade alta. Então, isso é muito bacana. Isso se chama rotação de culturas. Então, sei lá, uma vez eu planto arroz, no ano seguinte eu vou plantar uma leguminosa, né? Então, isso é utilizado muito na agricultura. Outra situação, adubação verde. O que é adubação verde, pessoal? Associado à cultura, normalmente aquelas culturas que são perenes, perene que ela é constante ao longo da vida. Então, dura, sei lá, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, não tem esse ciclo anual da cultura. Eles associam uma leguminosa junto com a minha cultura de interesse. Então, essa leguminosa, ela vai sempre fornecendo compostos nitrogenados para aquele solo, enriquecendo e aumentando a produtividade. Então, duas utilizações bacanas na agricultura. Rotação de culturas, que são feitas com culturas anuais, e adubação verde, que são feitas com culturas perenes, beleza? Próxima etapa que a gente vai ver, nitrificação. Então, tá aí destacado esse pedaço do ciclo no seu figurinho aí. Anota, nitrificação. Vocês estão vendo que tem duas etapas, né? Sim, nitrificação é um processo que envolve duas etapas. Ai, meu Deus do céu, eu não entendo. Calma, calma. Vamos tentar simplificar para depois a gente ver os detalhes, tá bom? Então, olha só, pessoal, nitrificação nada mais é do que pegar aquele íon amônio que a gente produziu, a gente não, né? As bactérias. E transformar primeiro em nitrito, depois em nitrato. Lembra que eu falei que tem duas etapas? Duas etapas? Duas etapas? Então, no começo da nitrificação, o que eu tenho? Íon amônio. O que eu tenho no final do meu processo? Nitrato, tá bom? Então, vamos ver. Que envolve esse processo também, bactérias maravilhosas. Que elas têm enzimas especiais, que são, na verdade, partes desse processo de nitrificação. São bactérias nitrificantes. A gente pode encontrar aí. Então, primeiro, pessoal, esse íon amônio, ele é transformado em nitrito. Esse processo se chama nitrosação. Olha como é que faz sentido. Nitrito, nitrosação. Dois grupos de bactérias maravilhosas que fazem isso. As nitrosomonas e as nitrosococos. Olha o nome, nitrosomonas, nitrosococos, percebe? Estão envolvidas com a nitrosação. Olha como é que faz sentido. Nitrosação é pegar o íon amônio e transformar em nitrito. Beleza? Segunda etapa. Algumas outras bactérias pegam esse nitrito e transformam em nitrato. Que é o que a gente tem no final do processo de nitroficação. Outro grupo de bactérias, chamados nitrobacter. Então, olha só. Nitrificação tem duas etapas. Primeira etapa. Nitrosação. Vou formar nitrito. Segunda etapa. Nitratação. Vou formar nitrato. Olha como é que faz sentido. A nitratação forma nitrato. Nitratação, nitrato. Quem faz isso? A nitrobacter. Não faz sentido? Percebeu? É isso. Beleza? Esse nitrato, ele tem alta solubilidade em água e ele tem baixa toxicidade. O que faz perfeito, na verdade, para ser absorvido pelas raízes dos vegetais e então ser incorporado na cadeia alimentar. Então, esse nitrogênio se torna disponível para todos os outros seres vivos porque ele é absorvido pelos vegetais, pelas raízes dos vegetais. Beleza? Então, é assim que o nitrogênio começa a fazer parte da cadeia alimentar, como é que ele é incorporado nos seres vivos. Beleza? E é o seguinte, decomposição. Decomposição tem liberação de gases para a atmosfera. Então, gases nitrogenados, eles são liberados para a atmosfera. Produz água, produz outros compostos, que parte dos compostos podem ir direto para a atmosfera. Parte dos compostos podem entrar novamente no ciclo do nitrogênio. Porque toda decomposição envolve amônia. Tudo que apodrece, libera amônia. Então, olha só. Esse nitrogênio também pode ser incorporado novamente no nosso ciclo e passar pelo processo de nitrificação todo de novo. Tá bom? Então, por meio do processo de decomposição, pode acontecer duas coisas. Esse nitrogênio pode voltar para a atmosfera ou ele pode, na verdade, fazer nitrificação novamente, porque ele produz amônia. Beleza? E o que acontece? Outra maneira também, além da decomposição, de produzir gases que voltam para a atmosfera. Então, esse nitrogênio vai voltar para a atmosfera através de gases. O que acontece? Existe um processo chamado de desnitrificação. O que é desnitrificação? Bactérias chamadas pseudomonas, elas são capazes de aproveitar esses nitratos e transformar em nitrogênio molecular. Então, aí, vocês vão ver que a gente fechou o ciclo inteiro. Não fechamos? Fechamos o ciclo inteiro. Falamos de todos os processos. Não é? Ah, faltou um. Excreção. Pessoal, compostos nitrogenados fazem parte da excreção dos seres vivos. Não é? Cada grupo de seres vivos libera esses compostos nitrogenados de uma forma. Tem aqueles compostos que são muito tóxicos e aqueles compostos que não são tão tóxicos assim. Então, por meio da excreção, a gente também libera no ambiente compostos nitrogenados, que fazem parte do ciclo do nitrogênio. Beleza? Vamos falar agora do ciclo da água. Água, que é nos seres vivos, faz parte de 60 a 70% da sua constituição. Ah, professora, todos os seres vivos, então, tem 70% de água? Em média, tem organismo que tem mais e tem organismo que tem menos. A gente sabe que varia em cada organismo, por exemplo, de acordo com a idade. Quanto mais novo, mais água na constituição. Então, por exemplo, um feto dos seres vivos tem aproximadamente 90% de água. Um indivíduo adulto tem em torno de 60 a 70%. Então, quanto mais novo, maior a quantidade de água na composição. A gente sabe também que varia de espécie para espécie. Por exemplo, essa média que a gente dá é de nós. O ser humano tem mania de achar que a gente é mais importante. Então, tudo é em comparação com a gente, né? Homo sapiens sapiens. O que acontece? No indivíduo adulto, a gente tem aproximadamente essa porcentagem, 70% de água. Mas algumas espécies, por exemplo, água-viva. A água-viva tem de 90 a 95% da composição do seu corpo de água. Então, varia de espécie para espécie. Dentro do organismo, a gente também tem alterações. Por exemplo, a gente sabe que quanto maior a minha taxa metabólica. Por exemplo, o tecido nervoso tem uma taxa metabólica muito alta. O metabolismo funciona muito rápido. Ele gasta muita energia. Tecido muscular estriado também gasta muita energia. Tanto esquelético quanto cardíaco. Está ali, na verdade, gastando ATP o tempo inteiro. Taxa metabólica alta. Eu tenho maior consumo de água. Taxa metabólica baixa meu tecido ósseo. Não é que ele não tenha uma taxa metabólica, tenha uma atividade, mas ele é menor em relação ao tecido nervoso e ao tecido muscular. Então, ele tem menor quantidade de água. Beleza? Ah, professora, e fora do ser vivo? Onde que está, né? Onde que está na vida aí no planeta? Então, olha só, pessoal, de 90% a 97% da água disponível no nosso planeta, ela se encontra em oceanos, na forma salgada. O restante corresponde a águas de rios, águas de lagos, águas em lençóis subterrâneos, águas de vapor de água na atmosfera, em geleiras preso. Então, olha só, a água realmente doce disponível corresponde aproximadamente a 0,3% ou 0,7%. É muito pouco, certo? Então, quando a gente está falando de disponibilidade de água, o que eu tenho maior quantidade no nosso planeta é água salgada. E água doce disponível, que está em fontes que a gente consegue aproveitar, apenas 0,3% do restante. Tá bom? E quais são as principais funções da água, pessoal? A água, ela é considerada um solvente universal. Ela é considerada um solvente de líquidos orgânicos. Por quê? Pessoal, quase toda reação química que acontece dentro do ser vivo precisa de água. Ela é considerada um meio de transporte de substâncias para dentro e para fora da célula do nosso corpo. Então, transporta através do sangue. O sangue tem uma parcela, uma porcentagem de constituição de água. Ela é também um redutor de atritos. Entre os tecidos, entre as articulações, existe um líquido, líquido sinovial. Então, quando a gente tem articulações, ou no cotovelo, ou no joelho, entre os dois ossos, entre as articulações, eu tenho um líquido que faz o amortecimento e reduz o atrito, o desgaste desses dois componentes. Eu tenho o papel de termorregulação. A água tem um alto calor específico, um alto calor de vaporização. Então, faz com que a gente consiga controlar a temperatura. A água, ela faz parte de várias hidrólises. Várias reações químicas precisam de água para acontecer. Tá bom? Ela quebra, lisa e quebra na presença de água. Hidro. Então, as hidrólises, estou fazendo referência àquelas reações químicas que precisam de água para acontecer. Para acontecer a quebra dessas moléculas. Tá joia? Então, olha só. No ciclo da água, a gente tem duas situações. O que eu chamo de pequeno ciclo, ou ciclo pequeno, é aquele ciclo da água em que não envolve a participação de seres vivos. Certo? Então, a água, quando a gente considera o ciclo da água, eu considero as transformações no estado físico, um para o outro. E eu tenho que considerar aonde está esse elemento. Então, primeiro, considerando que as águas estão em grande quantidade nos oceanos. Existe a evaporação devido ao calor do sol. Então, essa é a primeira mudança de estado físico, estado líquido, para o estado gasoso. Lá nas nuvens, elas vão, na verdade, ser arrastadas. Elas vão se associar a pequenas partículas de poeira, micropartículas que estão dispostas. Elas vão atingir uma outra temperatura, porque quanto mais alto, menor a temperatura. A temperatura cai. Isso estimula o processo de condensação. Outra transformação química, de gás para líquido. Depois, na verdade, essa nuvem, ela vai pesando de partículas e ocorre a precipitação. Na precipitação, não tem transformação de estado físico, mas ela tem uma transformação, um transporte de um local para outro. Então, estava na nuvem, precipitou, vai para o solo. Então, infiltra no solo, certo? Voltou para o estado líquido, voltou para o ambiente. Beleza? Quando a gente está falando do grande ciclo, existe a participação dos seres vivos. Então, olha só, eu somo a esse ciclo da água, o que os seres vivos fazem? O que a gente chama de evapotranspiração, é a transpiração que libera um vapor, não é? Então, evapotranspiração, junto com a vaporização, vão fazer que a água no estado líquido passe para o estado gasoso e vá para a atmosfera, certo? Outra participação essencial no ciclo da água é dos seres vivos. Os seres vivos, eles adquirem a água através da ingestão, através da nutrição. E eles devolvem a água para o ambiente através da excreção. Então, suor e produção de urina. Através da respiração, também o vapor da água pode ser somado ao ciclo da água. Então, pequeno ciclo é aquele que eu não envolvo a participação dos seres vivos. Grande ciclo é aquele que eu considero a participação dos seres vivos, tá bom? Antes da gente começar a fazer as questões, gostaria de comentar sobre o efeito que existe da retirada da cobertura vegetal e do suprimento de água. Então, pessoal, desde a década de 70, tem estudos que fazem a relação entre essa retirada de cobertura vegetal, por exemplo, desmatamento ou queimada, e a disponibilidade dos recursos hídricos. São Paulo, entre os anos de 2014 e 2016, viveu uma crise hídrica bem grave, que foi potencializada pelo desmatamento na Amazônia. Então, através de estudos, a gente já sabe hoje que a disponibilidade de água nos lençóis subterrâneos, lençóis freáticos, e a frequência das chuvas no hemisfério inteiro, são relacionadas com o desmatamento da região da Amazônia. Então, fica aí pra gente pensar, pra gente discutir depois os efeitos do desmatamento na questão hídrica, beleza? Vamos fazer a questão. 5, questão 3. Observe o ciclo do elemento esquematizado abaixo. Então, olha aí, fonte do alimento, bactérias e cianobactérias, plantas, herbívoros, carnívoros, decomposição ali embaixo e decomposição, fonte do elemento, beleza? Qual o elemento considerado? Qual sua forma química? E onde ele se encontra? Quando é incorporado pela primeira vez. Pessoal, a gente tá falando de um elemento que ele entra na cadeia alimentar através das bactérias e cianobactérias. Ele entra aí no ciclo, não na cadeia, ele entra no ciclo através das bactérias e cianobactérias, certo? Então, olha só, ele não tem contato direto com plantas, herbívoros e carnívoros. Percebe isso? Olha o fluxo de setinho. Não tem contato. Então, vamos às opções. Oxigênio. Oxigênio já não poderia ser, porque organismos, eles fazem respiração aeróbica, não é? Então, plantas, herbívoros e carnívoros fazem respiração aeróbica, então já não poderia ser nenhuma opção que tenha oxigênio. Carbono. Pessoal, as plantas, elas entram em contato com a fonte de carbono diretamente, não é? Então, pra fazer fotossíntese, eles utilizam fontes de carbono na atmosfera. Então, já não poderia ser. Então, sobre o nitrogênio. Então, vamos ver. Nitrogênio, realmente, eles são disponibilizados através da cadeia, antes, por o intermédio, né, das bactérias e cianobactérias. A gente não falou das fixadoras e das nitrificadoras, não é? Nitrificantes de nitrogênio. Então, tá bom. Foi a forma química, que tá lá na fonte do elemento. Gente, na atmosfera não existe nitrogênio em forma de NO2. É N2, beleza? E realmente não tá no sol, tá no ar. Então, resposta letra B. Questão 5.8 Considere as afirmações abaixo sobre o ciclo do nitrogênio na natureza. 1. A fixação do nitrogênio é realizada por bactérias que vivem livres no solo ou associadas a raízes de plantas leguminosas, como soja, alfafa, feijão e ervilha. 2. O retorno do nitrogênio à atmosfera é promovido por bactérias desnitrificantes, que transformam os nitratos em nitrogênio molecular. Nitrogênio molecular é aquele N2, que tá em sua grande maioria na atmosfera. Então, faz sentido. 3. Devido à grande importância do nitrogênio na formação das proteínas e ácidos nucleicos, a maioria das plantas consegue aproveitá-lo na forma de N2. Galera, não. Então, seres eucariontes não conseguem aproveitar diretamente a forma gasosa do nitrogênio. A gente precisa que eles sejam primeiro fixadas e nitrificadas por bactérias. Vamos lá na 1. A fixação do nitrogênio é realizada por bactérias que vivem livres no solo ou associadas a raízes de plantas leguminosas, que é do que a gente tá falando. Faz sentido. A respeito de todas essas afirmações, deve-se dizer que somente 1 e 2 estão corretas, com letra C. Outra questão, questão 16. Essa questão se relaciona com a ciclagem do nitrogênio. Então, a questão já tá te falando. Qual ciclo que é? E deve ser respondida através da análise do esquema abaixo. Então, vamos analisar o esquema abaixo. Produtor 1, consumidor primário 2, consumidor secundário 3. Ok. Supondo que o consumidor secundário seja um pássaro, pode-se prever que ele receba nitrogênio do nível trófico 2 a partir de... Então, olha só. Tá falando pra gente que o consumidor secundário, que tá ali escrito, identificado como 3, é um pássaro. O pássaro é um ser heterotrófico, não é? Ele precisa de outro ser vivo para produzir energia, não é? E ele incorpora o nitrogênio através da nutrição dentro da cadeia alimentar. Beleza. A. Proteínas. E o elimine através da excreção na forma de ácido úrico. Pessoal, realmente, quando ele absorve proteínas, proteínas têm na sua constituição aminoácidos, amino, o grupamento amina tem nitrogênio, a questão tá falando que é do ciclo do nitrogênio, e elimina através da excreção. Sim, através da excreção ou decomposição quando aquele organismo for morto, né? Se ele morrer. Na forma de ácido úrico. Sim, ácido úrico é a forma como as aves excretam e liberam compostos nitrogenados. Então, a A tá certo, mas vamos avaliar as outras. B. Proteínas. E o elimine através da excreção na forma de amônia. Amônia, quem libera nessa forma são os peixes e os anfíbios. Beleza? C. Proteínas. E o elimine através da excreção na forma de aminoácidos. Aminoácidos constituem a proteína. D. Açúcares. E o elimina através de suas... Gente, açúcar. Tem açúcar, são glicídios. Glicídios tem na sua composição carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a gente nem considera. Açúcar não é fonte de nitrogênio, tá? Vou nem acabar de ler. E. Açúcares também. Elimina através de suas fezes, na forma de ureia. Nada a ver. Então, de acordo com isso, questão A. Questão A, resposta da 16. Pessoal, o que a gente estudou na aula de hoje, volume 2, teoria página 1 a 3, exercícios página 4 a 5. Queria dar um recadinho pra vocês. Esse período de quarentena, ele é necessário porque é o seguinte. Já venho conversando com vocês ao longo das aulas. Toda semana eu tava levando atualizações sobre a situação do coronavírus novo, né? O Covid-19. Só que é o seguinte. Toda epidemia, normalmente, ela é dinâmica. Então, a gente tem algumas informações novas atualmente que quando começou o surto, né? Quando começou a epidemia, em alguns lugares específicos, não era pandemia ainda, a gente desconhecia. Então, a gente sabe hoje o quê? O Covid-19, ele é o sonho de princesa de todo vírus. Sonho de princesa. Por quê? Um vírus eficiente, um parasita, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele precisa estar dentro de alguma célula, de algum ser vivo. Pra ele estar vivo, o hospedeiro precisa estar vivo. Então, a sobrevivência do vírus garante, ela é garantida pela sobrevivência do hospedeiro. Um parasita eficiente, ele se mantém na população por muito tempo e ele tem uma baixa taxa de letalidade. Porque se eu matar o hospedeiro, eu tô ameaçando a minha sobrevivência. Por que eu tô falando que o Covid-19 é o sonho de princesa de todo vírus? Porque a gente sabe hoje que a taxa de transmissão dele é muito alta. A taxa de transmissão, ela acontece em sua maioria, 79%. Em sua maioria, por meio de pacientes que a gente chama de assintomáticos, que não tem sintoma. Então, ele se transmite muito rápido, a pessoa não sabe se ela tem o vírus ou não. Isso faz com que a transmissão seja facilitada, beleza? E tem uma baixa taxa de mortalidade. Então, ele mata pouco considerando os outros vírus que a gente conhece. Só que é o seguinte, taxa de letalidade dele ainda está em torno de 2 ou 3 em alguns lugares mais altos, nos 2 ou 3. 2% de 100, duas pessoas. 2% de mil, 2% de 1 milhão, não é? Então, é o vírus que ele consegue ser transmitido a muitas pessoas de forma muito rápida. Então, o período de quarentena, ele existe pra gente reduzir a velocidade com que esse vírus se espalha, tá bom? Fiquem bem, se hidratem, comam legumes e frutas, façam atividade física em casa, tá? Lavem bem as mãos, não precisa ficar neurado achando que álcool em gel que vai resolver a minha vida, não. A camada que tem de fora do vírus, ela é de lipídio, então qualquer desengordurante vai matar o vírus. Então, desengordurante de cozinha, sabonete, detergente, sabão em barra, desinfetante de limpeza, tá? Álcool em gel não vai salvar o mundo. O álcool, que tem que ser no mínimo 70, ele resolve a situação, mas tem outros componentes que também fazem a mesma coisa, tá bom? Ó, beijo pra vocês, a gente se fala!